E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo de agora com o Jornal da Cezinha mais maravilhosa de Sith Skylines. Se você gostar, por favor, deixa aí o like, mano. Isso ajuda demais. Não esqueça também de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos. E, meus queridos, vamos lá, tá? O que rola aqui? No último episódio, a gente fez uma pequena expansão, na verdade, né? Além de a gente ter melhorado aqui também as nossas conexões aqui com o Silvio Estaleiro, né? Mas a gente fez uma pequena expansão aqui que, mano, deixou mais bonitinho, né? A situação aqui para a gente. Inclusive, na verdade, eu vou até aproveitar esse terreno aqui para acabar com a demanda comercial que está tendo ali, mano. Esse terreno aqui já está prontinho para construir comércio, mano. Vamos construir, né? Vamos construir um comérciozinho aqui daquele naipe. E, enfim, galera, o que a gente vai fazer, então, nesse episódio, tá? Você me pergunta. O que a gente vai fazer? Mano, é o seguinte. Eu vou construir mais uma expansão, tá? Da cidade. Eu pretendo fazer já de uma vez. Até para a gente aproveitar melhor o espaço. E, possivelmente, mano, eu já vou começar a planejar uma expansão da minha via expressa, tá? Como eu já estava falando para vocês antes, eu pretendo fazer uma parte da minha via expressa cortando ali, né? O meio da minha cidade. Mano, deixa eu só acabar isso aqui, pelo amor. Enfim, agora sim. Mas é o seguinte. Eu pretendo fazer uma expansão cortando aqui, né? Por debaixo da terra. Tem que ser debaixo da terra, né, mano? Não tem como eu passar uma via expressa aqui no meio da cidade já. Passando por debaixo da terra até sair aqui do outro lado da montanha e aqui a gente fazer uma conexão de interseção, né? Mas primeiro eu vou planejar a expansão da cidade. E a expansão da cidade vai ser planejada para esse lado de cá mesmo, tá? É a melhor região. Não tem como, cara. É uma região, ó, supimpa demais da gente fazer isso. E, inclusive, nessa parte aqui, eu estou pensando seriamente, tá? Seriamente em fazer uma conexão também da minha via expressa até o miolo aqui, talvez, sei lá. Dessa região, né? Só que eu não sei se essa conexão de via expressa vai conectar com alguma coisa aqui em cima. Eu não sei se vocês pegaram a ideia, tá? Talvez não. Mano, eu estou pensando em coisas aqui que na minha cabeça faz todo sentido, mas... Acho que vai ser difícil de eu expressar que vocês entenderam o que eu quero fazer, tá? Mas, enfim, cara, eu vou fazer o seguinte então, tá? A gente já tem dinheiro bastante já para fazer essas paradas. Eu já vou começar a planejar aqui agora já a expansão e vamos ver como é que vai ficar o layout, tá? Não necessariamente eu vou lotear, mas eu já vou fazer pelo menos o cruzão do loteamento. Voltei. Depois de uma hora. Sim. E eu ainda não terminei a obra. Agora que eu vi ali. Mano, eu tenho uma mania de despausar o vídeo sem terminar as coisas. Mas, enfim, tá? O que eu quero mostrar para vocês, na verdade, eu já terminei. Eu não considero essa a maior obra rodoviária que a gente já fez em extensão, mas em custo é. Cara, é o seguinte, tá? Se vocês podem observar aí as mudanças que eu fiz, cara. Basicamente, então, eu construí aqui um trevo de três pontas e aqui eu vou construir um outro trevo para emendar isso aqui, tá? Que ainda não terminou. Além disso também, eu ainda tenho que terminar aqui a ferrovinha, né? Que eu tive que excluir para fazer isso tudo. Mas a questão é a seguinte, tá? Temos duas saídas aqui, então. Uma delas passa por debaixo da montanha e sai aqui, tá? Desse trevo que eu construí aqui para atender essa região aqui. Porque ia ficar uma região enorme da cidade sem nenhuma via expressa por perto, certo? Aí eu falei, mano, não vai ficar assim, não. Aí eu construí essa mini, 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 mini via expressa aí entrando aí dentro da montanha. Vocês podem ver aqui que eu construí uma rotatória para pegar de base para a saída, né? Para você ver como saída da via expressa aqui no final. Só que aí tem um túnel, né? Então eles entram no túnel e saem lá do outro lado, ok? É... É só olhar aqui que vocês vão ver, ó. Maravilha, né? O túnel retão. Mas, mano, você imagina o tão fundo desse túnel? Vocês imaginam isso? Cara, porque é a montanha gigante, tá ligado? Meu Deus, é absurdo. Mas aí temos um outro túnel, tá? E esse outro túnel é justamente aquela extensão que eu tinha falado para vocês que eu queria fazer, certo? Então, aquela mudança na rodovia que eu queria fazer, eu fiz, tá? Ficou desse jeito, ficou legal até, mano. Ficou bem bacana, na verdade. Basicamente aqui, então, você tem uma, tipo, bifurcação, né? Da rodovia. E que se você quiser entrar na cidade, você mantém nas duas faixas do lado. Você pode entrar nessa pista e entrar aqui na rotatória. Ou se você quiser ir embora, você só continua aí na rodovia e vai embora, mano. Você entra no túnel aí e você sai lá desse lado aqui, certo? E isso, obviamente, vai dar uma fluidez de tráfego muito maior para a nossa cidade. E vai facilitar infinitamente a nossa expansão de cidade. Porque agora eu já tenho uma vinha expressa para atender essa região. E eu já tenho uma vinha expressa para atender essa região aqui. Então, o que eu queria fazer foi feito. Basicamente, a gente já tem quase uma vinha expressa atendendo todo o mapa que é construível, né? Pelo menos construível. Porque tem as montanhas ali e tal, né? Todas essas tretas aí que não dá para construir ali, velho. Pelo menos não do jeito que eu faço, né? Não é uma urbanização mesmo, assim, pesada. Mas, beleza, mano. Já deu para fazer bastante coisa já. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Só vou terminar isso aqui, tá? Vou fazer essa interseção aqui, mano. Pronto. Agora está feito. Bonitinho, né? Está pronto para uso já a nossa nova extensão da via expressa. Mano, ficou muito bacana, tá? Ficou muito bacana. Eu nunca tinha usado essa interseção, velho. Não essa aqui, né? Eu já tinha usado outras de três pontas, né? Essa aqui, por exemplo, é de quatro pontas, na verdade. Só que eu não uso essa parte de cá ainda, pelo menos. Mas essa aqui de três pontas eu nunca tinha usado, não, velho. E funcionou lindamente. Olha para você ver que coisa bonita, cara. Coisinha bonita, tá? Mas, enfim. O que eu vou fazer agora? Eu provavelmente vou tentar expandir para o lado de cá, certo? Vou fazer essa expansão. Na verdade, eu falei para vocês que eu ia fazer a expansão. Acabei fazendo a expansão da via expressa, né? Mas, enfim. Agora sim, de fato, eu vou pegar aqui para fazer a expansão desse lado aqui. É uma região que, no início aqui, pelo menos, ela é bem acidentada, né? Então aqui, mano, eu vou ter que ir provavelmente. Eu já tenho um pouco de ideia aqui, mais ou menos, como é que eu vou fazer, tá? Mas eu não vou ter como ter um aproveitamento de terreno muito grande. Mas aqui, velho, essa região aqui já é mais plana, né? Aqui já dá para trabalhar um pouco mais. E eu também já arrumei aqui tudo, tá, galera? Os trevos e tal, ferroviários, arrumei tudo aqui e tal. Os trenzinhos já estão circulando suave. Inclusive, deixa eu dar uma olhada para ver como é que tá... É, o trânsito está do mesmo jeito, 83%, 84%, né? Fiquei flutuando desse mesmo jeito. Outra coisa também, mano. Muita gente falou para eu tirar faixa de ônibus, né? Do meio da cidade e tal. Cara, o único lugar que eu tenho faixa de ônibus é aqui, tá? Bem no meizão da cidade mesmo, aqui nessa via principal. Que eu até acho viável, tá? Deixar a faixa de ônibus aí. Porque... Enfim, cara. Tem muito ônibus. Aqui ainda passa muito ônibus, né? Apesar do ônibus ter sido majoritariamente substituído pelo metrô. Ainda assim, usa-se muito ônibus ali, tá? E... Enfim. Vou dar uma expandida aqui então, certo? Vou ver aqui como é que eu vou fazer isso. E vamos ver qual é que é. Acho que vai ficar legal. Não vai ser muito difícil expandir aqui, não. Vai ficar da hora. Galera... Eu voltei só para mostrar uma coisa, tá? Vocês estão vendo que tem um pilar aqui no meio do nada? Que só Jesus sabe como é que esse pilar surgiu aí? Pois é, eu não sei, tá? Como é que esse pilar surgiu aí. Eu não faço ideia, tá? Eu não construí nada aqui que tivesse ponte, tá? Talvez uma ferrovia, mas o episódio de ferrovia é diferente. Mas, enfim, cara. Olha que bizarro esse negócio, cara. Tipo, mano... Ah, agora funcionou? Mano, eu juro para... Esse jogo está me trolando. Eu juro para vocês que quando eu fui construir a rua ali, agora. Tipo, eu voltei agora para mostrar para vocês. Tinha bugado. E a rua estava ficando tudo torta, tá ligado? Estava ficando tipo parecendo uma tripa. Mas o jogo não quis que eu mostrasse isso para vocês. Mas é confidencial. Só eu vi, tá? Meu Deus, eu nunca tinha visto um bug desse. Enfim, vou continuar o planejamento. Ah, agora apareceu. Ó, vocês estão vendo que bizarro, velho? Olha isso, mano. Vocês estão vendo? Olha que bizarro. Mano, e pior que nem tem mais um pilar aqui, tá ligado? Eu tirei o pilar, velho. Então, tipo assim, não era para estar ficando assim, velho. Galera, eu não sei. Eu não sei o que está rolando, tá? A minha intenção aqui é justamente construir uma conexão aqui, ó. Mas não dá. Não dá, não dá para eu construir. Porque está bugando. Está bugadaço o jogo, tá? Bugadaço, mano. Bugou tudo aqui. Tá, talvez eu construí assim. Mas não dá. Simplesmente não vai. Caralho, mano. Você já está querendo me trolar. Meu Deus. Eu já vou ver aqui alguma substituição para isso. Ok. Está aí, ó. Pelo menos a primeira parte dessa expansão, mano. O loteamento está feito. E, bem, vocês podem perguntar. Mano, mas que porra de curva é essa aqui? Mano, isso aqui é para subir, velho. É muito ín. Pode parecer que não é tão íngreme, mas é. Tá? A região aqui é íngreme, cara. E, enfim, eu tive que fazer essa curva aí, mano, para caber. Obviamente, eu vou deixar isso aqui um pouco mais bonitinho, né? Eu tenho que arrumar aí tudo mais. Ainda não chegou aqui o loteamento. Então, enfim. Mas eu fiz dois viadutos aqui. Fiz uma rotatória bem mais ou menos no meio aqui dessa área. Para servir como centro mesmo. Fiz duas avenidas auxiliares. Uma que acaba vindo aqui para esse lado do viaduto. E a outra que faz uma curvinha aqui em cima. Estava pensando em mudar isso aí, mas eu deixei bonitinho, né? Fiz uma rotatória aqui nessa pedra, né, mano? Como de habitual. Assim como também coloquei... Mano, eu lotei aqui tudo, tá? Com o aproveitamento máximo de espaço e tudo mais. Enfim. Ficou legalzinho, tá? Nada demais, na verdade. Nada muito absurdo, mas ficou da hora, tá? A expansãozinha. E... Enfim. Todos os cruzamentos são feitos por Rosemont única e tudo mais. Para evitar cruzamento e tudo mais. E a região que estava bugando aqui, eu estava fazendo justamente isso aqui, tá? Umas saídas. Eu vou fazer uns viadutos bem no molde desse, só que para rodovia, né? Nesse caso, eu vou ter que tomar cuidado, tá? Nesses viadutos aí. Eu estou apostando muito nesses viadutos aí, ao invés de realmente fazer rotatória e tudo mais. Porque eu já estou com um transporte de carga muito bom por trem, certo? Porque se o meu transporte de carga estivesse pesado por rodovia, vai dar muita merda. Se ele estiver pesado por rodovia, vai dar muita merda, tá? A conexão aqui por meio de viadutos simples com a rodovia. Geralmente engarrafa tudo, tá? Mas enfim, tá de boa. Inclusive a galera já está começando a utilizar aqui a rodovia. Na verdade, quem está usando é a polícia. Isso é polícia? É a polícia. Os serviços públicos, geralmente, eles ficam perambulando por aí, né? Eles ficam andando mesmo para tudo quanto é canto. Mas tá de boa, velho. Eles realmente vão começar a usar isso aqui quando eu começar a lotear aqui mesmo, né? De fato. Mas é o seguinte. Então, vocês podem observar que minha demanda não está alta, né? Não está nem um pouco alta. O que eu vou fazer aqui vai ser só lotear um pouco mesmo aqui, tá? Com comércio e escritório e tudo mais. Para aumentar a demanda, tá? Para aumentar a demanda por pessoas e tudo mais, né? Trabalhadores e tudo mais. E a partir do momento que a demanda realmente ficar grande o suficiente para eu construir um bairro residencial, né? Aí eu construo. Ou talvez não, mano. Porque tem um monte de região lá na minha cidade, velho, que dá para eu colocar em alta densidade, velho. Tá ligado? Então, na verdade, coisa para expandir a nossa cidade a gente até tem. Inclusive, na verdade, eu vou até fazer um aproveitamento melhor de terra aqui, ó. Colocando uma ruazinha aqui, ó. Com certeza. Tá beirando aqui o precipício. Eu gosto de construir ruas beirando o precipício, galera. Sério mesmo. Que tesão, cara. Rua beirando o precipício. Aqui dá para aproveitar melhor, velho. Dá para aproveitar melhor. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer isso aqui. Aqui assim. E mais outra paralela aqui. Tá bom. Tá bom. Não vou enfeitar muito, não. Não vou ficar aqui também muito tempo, não. Enfim. Só vou colocar aqui alguns comércios. E vou colocar também alguns escritórios, como eu falei para vocês, né? Porque precisa de escritório para gerar emprego também. E não ficar num boom industrial, mano. Porque se der boom industrial, vai dar merda. Mano, sempre quando a indústria cresce muito rápido, dá merda, tá? Quem joga o ciclo de ciclo sabe, velho. Tipo, trava tudo, velho. Começa a surgir caminhão. Você não sabe de onde, tá ligado? Mas aí começa a surgir, velho. Aí você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo, mano? Pois é. Scania abriu uma fábrica aqui. Só pode ter tanto caminhão. Mas enfim, tá de boa com isso aqui. Depois eu construo o transporte público direitinho e tudo mais, né? Para essa região. Inclusive, na verdade, já está atendendo aqui o sistema de água em boa parte da região. Então, deve estar de boa, né? Depois eu vou ter que construir umas estações de carga também. Para atender a região aqui de boa, né? E evitar de engarrafar tudo aqui. Que eu ainda não fiz esse viaduto, mas... Depois a gente vai fazer e tudo mais. Mas o que a gente vai fazer agora, tá? Depois daquela expansãozinha bonitinha ali, a gente agora vai vir para a zona madeireira, ok? Na Serra Pelada maravilhosa. Seguinte, eu fiz algumas pequenas mudanças aqui, tá? Na distribuição de madeira. Muito pouca mesmo. A única coisa que eu fiz aqui foi passar de encher para balancear, para começar a escoar mais produção de madeira, tá? Construir mais um depósito de tronco grande. E só, tá? Não fui muito além disso, não. Mas a questão é a seguinte, velho. Eu estou realmente precisando de aumentar minhas produções, tá? Aqui. Se vocês forem ver aqui a lenha... A lenha plane... Mano, eu só tenho lenha planeada. Aqui não tem papel, não? Eu não tinha colocado papel, não, velho. Eu estou maluco? Ué, mano, eu não tinha colocado papel, não é? Quando eu coloco papel, então, não tem problema. Eu coloco papel agora, tá? Mas enfim, a questão é a seguinte. Eu preciso de papel e lenha planeada para realmente sustentar aqui todas as minhas indústrias, né? E isso tudo eu já tenho, mano, na verdade, né? A única coisa que eu não tenho aqui é papel mesmo aqui para ser estocado. Agora eu entendi por que está dando treta aqui nas minhas usinas de papel, mano. É porque eu não tinha estoque aqui, né? Mas enfim. A gente vai então deixar eles aí moendo, né? De boa e tudo mais. É, aqui na verdade está faltando lenha. E eu tenho que aumentar meu processamento de madeira, tá? Então vamos vir aqui. Aumentar esse processamento de madeira. Eu não tenho muita coisa, na verdade, para fazer, tá? Mano, é a mesma coisa que tem aqui, velho. Eu tenho que construir esses processadores de serras, essa serra aqui, né? Serrarinha, para cortar madeira mesmo. Bem como umzão. Não tem como fugir disso, não. Tá? Constrei aqui uma, duas. Umas duas, né? Eu acho que está bom, para falar a verdade. Duas está bom, será? Não sei. Eu construí três aqui, só para garantir. E eu estou precisando também de aumentar, talvez, a minha produção de produto florestal, velho, tá? Aumenta um pouco, não muito. Porque, se não, enfim, né? Desbalancei a bodega, tudo. Ah, e esse negócio aqui também, mano. Barracão, velho. O barracão dos trabalhadores, velho. Isso aqui é bom para caramba, velho. Para aumentar a eficiência, né? Das nossas colheitadeiras aqui. Das plantações. É mó legal, mano. Olha para você ver que da hora, velho. Porra! Parece uma colônia de férias, mano. Caralho, eu queria trabalhar em um lugar onde você dorme e daí. Mano, parece um resort, velho. Negócio mais top. E outra coisa, está tendo problema aqui com o lixo, né? Tem que arrumar isso aí. É, para lixo, mano. O negócio aqui vai ser mais... Construir um incinerador mesmo, tá ligado? Um incinerador pequenininho. Está passando de bom, velho. Passando de bom mesmo. Então, só construir um incineradorzinho aqui, ó. Construir bem aqui assim, ó. Não tem problema que não vai poluir muito, tá? Esse incinerador é bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Então, está de boa. Está suave, moleque. E, obviamente, aumentar a produção de madeira. Eu esqueci aqui, né? Para variar. Tá, vamos construir uma aqui. Construir uma aqui. Ó, tem até uma produção de madeira maior aqui, mano. Uma florestinha topper. Construir ela aqui. Maravilha. Prontinho. Tá? Eu não preciso de muita coisa, tá? Se a gente viu que não precisa de quase nada, praticamente. Na verdade, pelo que eu estou observando aqui, está faltando lugar, né? Para a gente levar o... O... A madeira. Então, na verdade, eu vou precisar de construir uma região de estoque aqui, na verdade, né? Estou precisando de melhorar os estoques aqui, meus depósitos de madeira. Tá, tá, tá. Tá foda. O pior é que a coisa é apertada, velho. Não tem espaço, tá ligado? Eu vou arrumar isso agora, mano. Não, vamos expandir esse de... Esse é o meu processamento de madeira. Tá, galera. Eu acabei aqui na observação, vendo um dos problemas. Não só da indústria madeireira, mas de todas. Eu estava vendo aqui que está realmente um monte de região faltando matéria-prima, tá? Por exemplo, a minha produção de vidro, né? Que estava de boa, já está começando a faltar em alguns lugares. Aí eu fui ver, mano, mas por quê? Olha isso aqui. Cara, está um engarrafamento da porra, tá? Por quê? Porque todas as minhas conexões da mina, da usina de petróleo, das regiões de petróleo e da minha madeireira está do outro lado da ferrovia. E o outro lado da ferrovia, mano, ele passa aqui no meio da ferrovia para atravessar, né? Então não tem uma ponte ou algo do tipo que conecte sem precisar de parar. E o tráfego de trens está bem pesado, tá? Tipo, olha para você ver. Olha o tão pesado que está. Olha, liberou um pouquinho, aí depois. E não só isso, isso aqui também está cooperando para foder o meu trânsito, tá? Tacar a média para baixo, obviamente. Então, enfim, eu vou arrumar isso aí, tá? Vou arrumar isso aqui agora. Eu vou ter que construir uma ponte, tá? É a melhor opção aqui para mim. Uma ponte mesmo. Conectando todas as regiões, tá? Não é muito difícil, certo? É bem tranquilo, na verdade, construir uma ponte. Eu não sei como é a ponte de madeira, mano. Eu nunca usei a ponte de madeira, né? Então eu não faço ideia como é que ela seja. Tá, ela é a real... Aliás, ponte de madeira não, né? Ponte de terra. Ela é de madeira? É, ela é de madeira. Como eu já esperava, né? Era óbvio que ia ser de madeira, cara. Mas tudo bem. Vamos colocar aqui agora de boa. Maravilha. E agora eu vou ter que fazer isso para todas as conexões que eu tinha. Tem que fazer... Mano, olha que ponte bizarra, velho. Mas ponte de madeira geralmente é bizarra mesmo. Então tá de boa. Ó os voículos voltando aí. Eita, nóis. Ok, galera. Tive que fazer umas adaptações aqui, então, para dar certinho, né? E tudo mais. Mas enfim, ó. Tirei aqui, tá? Fiz a pontezinha aqui. Fiz a pontezinha aqui. Fiz a pontezinha aqui. E aqui, mano. Eu tive que fazer um túnel, tá? Era a única maneira de eu conectar. Porque aqui tem uma via adulto passando aqui, né? Então eu tive que fazer um túnelzinho para conectar de boa. Tem que até tirar o semáforo. E aqui, meu amigo. A única maneira que eu consegui passar essa rua, galera, foi passando dentro da rodovia, tá? Então, basicamente, quem quiser passar para o outro lado vai ter que, tipo, atravessar a rodovia. Top. Mas o que eu estou observando aqui, galera, é que eu acho que vai ter um monte de caminhão usando essa subida para pegar a rodovia. Tá ligado? Para entrar na rodovia. E não é essa a minha intenção, não. Certo? Porque se isso acontecer, o tráfego aqui vai ficar muito pesado. Tá ligado? Tipo, muito pesado. E é realmente isso que está acontecendo. É realmente isso que está acontecendo. Merda. Ah, meu Deus. Eu acho que não vai ter como, não. Aquela ali, eu acho que não vai ter como substituir, não, cara. Essa rua aqui, galera, realmente é muito complicada de eu fazer, tá? Porque ela está em uma região muito alta, tá vendo? Não tem como passar por debaixo dali. Enfim, velho. Não, eu vou resolver isso aqui agora, não é preciso... Pronto. Resolvi. Tá, não fui no mesmo lugar, né? Mas deu para fazer um tunelzinho aqui, saindo aqui, né? Dando a voltazinha e vindo aqui. Ok. Não ficou ruim, não, cara. Não ficou ruim, não. Ficou bom. Ah, meu amigão. Tunelzinhos para sempre aqui, velho. É o jeito, cara. É o jeito de atravessar, né? Eu acho que agora vai melhorar um pouco, tá? A situação, porque eles não vão ficar parando. E outra coisa, vai melhorar para os trens também. Porque quando o caminhão começava a passar no caminho, e estava um trem vindo, o trem tinha que parar. Ele parava, tá? Ele não atropela o caminhão, não. Ele parava. Agora vai ficar bem de boa, né? Não vai interferir ali na ferrovia. Muito bom. Muito bom. Cadê as pessoas com sujeitos abandonados? Blá, 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 blá. É, provavelmente eles devem estar falando das regiões aqui. Quer ver? Cadê, mano? Cadê esse? Ah, tá. Provavelmente é daqui, ó. É aqui mesmo. Na minha região industrial nova, né? Eu expandi pra caramba a indústria e acabou dando um monte de treta, porque não tem gente pra trabalhar. A questão é que minha população não aumentou, né, galera? Minha população tá ficando velha e eu não construí novas regiões, né? Agora que eu vou começar a construir de fato, né? Enfim, galera, eu vou encerrar por aqui, então, certo? Próximo episódio, eu acho que sem falta a gente vai precisar de um distrito residencial, ok? E eu não devo demorar muito pra começar a fazer os primeiros parques do Park Life, tá? É, a questão é a seguinte, galera. Muita gente tá pedindo pra eu fazer parque, mas o meu foco aqui realmente não é fazer parque, tá? Não é. É a cidade turística, velho, eu fiz na última série. Uma puta cidade turística foda pra caramba, tá? Essa aqui é industrial mesmo, ok? Potales. Se eu fizer parque, vai ser, tipo assim, pra dar uma diversificada e só. Tá ligado? Porque o foco não é turismo mesmo. E eu tô até bastante turista, na verdade. Por causa dos parquezinhos municipais, né? Que eu construí. Mas enfim, vou encerrar por aqui, então. Gostar um like, se inscreva também, que ajuda demais. E é isso aí. Obrigado, amizou todo mundo. Nos queridos, olha lá, até a próxima. Fui.